Então senta e relaxa Senta e relaxa por favor Leu canto para que não haja espaço para a dor Vivendo intensamente, sempre livre e consciente O dia fica lindo se você tá na minha mente Acorda, veste a roupa e prepara um café Ele veio me perguntar se ainda tá de pé Mas depende de você, então vou esperar pra ver A beleza vem de dentro e se deixa transparecer Não sei qual vai ser, mas faço acontecer Você sente a brisa, meu corpo sem Valiza a besteira que vem na cabeça Só peço que não se esqueça Do que combinamos, o teu corpo balança Seja o ritmo da dança, a harmonia que faz o som da esperança Então senta e relaxa Quero teu atenção, o mão na mão, então relaxa Quando você voltar vai me falar que gostou Vai pedir de novo, então senta e relaxa Quero teu atenção, o mão na mão, então relaxa Quando você voltar vai me falar que gostou Vai pedir de novo, então senta e relaxa Essa viagem é louca, eu sei O amor é a montanha russa que eu mais andei Foram altas emoções, adrenalina, endorfina Caminhos e escolhas que nos movem pro resto da vida Eu quero te levar pro universo paralelo Com as plantas mais lindas, lugares tão belos Paisagens de cor e sorrisos sinceros Não sei qual vai ser, mas fácil acontecer Você sente a brisa, meu corpo sem Visualiza a besteira que vem na cabeça Só peço que não se esqueça Do que combinamos, o teu corpo balança Seja o ritmo da dança, a harmonia que faz o som da esperança Então senta e relaxa Quero teu atenção, o mão na mão, então relaxa Quando você voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo, então senta e relaxa Quero teu atenção, o mão na mão, então relaxa Quando você voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo, então senta e relaxa Tá na chuva é pra se molhar Veio até aqui é pra me amar Chegou a hora de você tirar o pé do creme E começar a apelera Eu quero que você me veja Do resto se esqueça Então senta e relaxa Quero teu atenção, o mão na mão, então relaxa Quando você voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo Então senta e relaxa Quero teu atenção, o mão na mão, então relaxa Quando você voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo Relaxa